Eu morro de queda? Eu acho que eu morro de queda, né? Vamos testar. Ai meu Deus. Então, descobrimos que a gente morre de queda. Ih, esse aqui é mais forte. Ih, eu estunei ele. Há muito tempo, um viajante trouxe um presente fascinante para o povo de Vale da Brasa. O Elixir, era uma curva, uma bênção da arma. Deixa eu pular isso aqui, né velho? Eu vou pular isso aqui, mas é por causa do vídeo, só para ter entretenimento. Pô, me arrependi de ter pulado, velho. Porque agora eu não entendi nada. Estou nascendo numa... Num incubador, é isso? Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay... A primeira gameplay do Entroldead. Nem sei pronunciar o jogo. Aparentemente, ele é um sobrevivência misturado com Souls-like. E, cara, vamos ver qual é o que é desse jogo aqui, velho. É, descansado, obrigado, aquecido, confortável. Bom, temos estamina, temos soquinhos. E temos pulo e temos rolamento. Beleza. Eu acho que isso aqui era melhor jogar com controle, não é, né? Eu preciso trocar. Ai, ó. É para jogar com controle, cara. É para jogar com controle, então vamos jogar com controle. Peraí, rapaz. Esse aqui pula. Comungar com a chama. Você durmiu demais, porta-chama. O reino do Vale do Brásio caiu consumido pela mortalha. A chama te invoca. Encontre o local do mundo em ruínas. Construa um altar da chama para criar a briga com a escuridão. Se eu apertar o... Meu Deus, você vai ser disparado. Assim, é meio estranho jogar no controle quando o contacto está com controle de mim, como eu vou. Sinceramente falando, assim. Assim, vamos aí, né? O mundo vasto é par de segredos e perigos. Espera por você. Ó, já começamos o bug aqui. Olha a minha perna onde está. Está enfiada no negócio ali, velho. É, pressione... Já errei. Pressione isso aqui. Pressione o quê, velho? Ah, cadê? Produção. Ah, ele está me explicando. Todas as receitas descobertas para a citação. Tá, vamos botar aqui. É um mini tutorialzinho, né? Tá, entendi. Diário é... O que é diário? São as missões. Tá, então... Beleza. Então é isso. Vamos lá, né? Eu morro de queda? Eu acho que eu morro de queda, né? Vamos testar? Tem demência? Vai se fuder. Ai, meu Deus. Então, descobrimos que a gente morre de queda. Isso é um bom sinal. A gente vai descobrindo as coisas, né? No mundo real você não pode fazer... O quê? Eu estou com metade da vida? Ah, eu não deveria ter morrido, né? Entendi. Ah, aqui. Ele está me ensinando já uns esquemas. Abre. Ó, peguei um machadão. Pega. Agora eu estou bolado, filho. Cadê? Tem que ler também. Junte-se. Vamos viver uma onda. Não gostei. Ah, se eu ler, ganho XP. Porra. Ah, eu consegui... Ih, mas aí... Hum... Estou interessante. Estou interessado, quer dizer. Tá, mas o problema... Eu gasto... Eu gasto coisa, né? Tá, isso aqui eu já entendi. Tá, é... Eu não posso gastar... Eu não posso gastar a matéria aqui, né? Ah, o Chico se corre, ó. Gasta a estamina também. Tem tocha, tocha. Peraí, pra pressionar o quê? Eu esqueci. É, cabe. Caralho. Pô, legal, hein? Deixa eu pegar tudo que esse cara tem aqui, ó. Deixa eu pegar tudo também. O que é isso aqui? Ai, meu Deus. Eu vou morrer. O que é isso aqui? Andagem. Corre, corre, corre. E volto pela mortalha. Ah, entendi. Então eu posso ficar cinco minutos ali, é isso? Ah, eu ganhei alguma coisa aqui, hein, meu? Legal, cara. Que mochila isso aqui, velho? Tá, é... Cadê a mochila? Isso aqui é pano rasgado. Eu posso produzir alguma coisa? Posso produzir fogueira. Posso produzir uma clava. Já vou produzir aqui, porque eu sou um desses. E isso aqui eu não posso produzir. Eu só não vou dormir agora, porque eu não sou. Ó, isso aqui aparentemente é um campo de treinamento, né? Abandonado, obviamente. Bom, vamos continuar seguindo ali. Ó, equipar-se com o escudo, arma cor pra cor, pressiono o botão direito do mouse. Tá, mas você não me deu o escudo, né, cara? Você não me deu o escudo, então... Busca-se com o ambiente legal. Ó, tem um... Um negoção ali. Ó, isso aqui é a tal de mortalha, né? É, isso aqui é a tal da mortalha. Tem bicho aqui. Já vamos pro pato. Vem. Ih, esse aqui é mais forte. Ih, eu estunei ele. Isso aqui é uma dungeon, cara. Ih, ih, ih. Ai! Sai! Que susto, cara. Vou pegar eles algum jeito. Ai, não tem mais. Pega tudo, cara. Pega tudo, cara. Ai! Me sentiu medinho aqui. Me sentiu medinho. Ai! Caraca! Por que que eu tô com medo, velho? A gente é cagão, sem exceção. Ih, mas tem uns bichos me invadindo aqui, meu. O que é que é história é essa? Ai, não. Um soco não, velho. Vem, me poupou. Aparentemente, os bichos não me... Esses bichos aqui são, tipo, bem simples de montar, meu. Esses bichos não me trazem, ó. Não me trazem muito desafio, por enquanto. Agora sim eu preciso fazer minha cama. Eu acho que esse jogo é mais de explorar do que você fazer a tua base, viu, velho? Falar pra vocês, porque se for depender disso aqui, cara... Mano, você vai ficar aqui o dia inteiro, velho. Olha, eu tô meia hora aqui só pra fazer a minha cama, velho. Eu não fiz nem um telhado pra minha casa, velho. É que o jogo queria que eu fizesse a parada aqui, mas eu tinha umas cabanas ali pra eu fazer. Bom, eu desvi cama. Agora eu vou... Eu vou fazer a coisa mais feia do mundo aqui agora. Que é... Vou dar um... Preciso botar a minha cama aqui, no cantinho, né? Bom, bom, já era. E agora eu vou botar a minha cama aqui, ó. Gira a cama. Gira. Aí eu vou botar a cama bem feião aqui mesmo, ó. Limpa. E eu vou dormir. É, vigor máximo, imaginação, tal, não sei o quê. E... E aí? Não vai... Não vai... Não vai... Não vai amanhecer? Eu tenho que passar pela noite mesmo? Entendi. Não amanhece não, gente. Então... Não serve pra nada essa cama aqui. Eu tô com metade da vida ainda. 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 Eu tô com metade da vida. Eu tô com metade da vida ainda. Tchau.